E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! E aí pessoal, você tá ligado? Faça o freestyle, você não baganha. Só que sua carne não é valiosa, minha carne vai, vai no que uma picanha. E aí quando o churrasco você tá ligado, manda que eu faço esse freestyle que você é freguês. Se cortar sua língua, o churrasco você desce é pro mês inteiro. E aí quando você não é guerreiro, faça o freestyle que eu sou o verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você ter ideia o que é o flow verdadeiro. E aí quando você tá ligado, bateu de verdade que você é iniciante. Olha o brinquedo, só quero amante, senão você não sente a punch. Só que você tá ligado, faça o freestyle, mano, já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória igualzinho Rupi. Tô fora de fogo comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer. Pode falar de fogo, vou ensinar coisa a você. Você é montar, mas eu moleque, o que é o amuntar? Tô mal, não é do trap. Tô ligado, calma, tá ligado. Tô falando de novo, tá ligado, tá ligado. Tô falando de novo, tá ligado, tá ligado. Minha carne não vale nada, a carne preta é mais barata. Ô, suportado, viu? Como eu faço, cê não vai pegar. Vou fazer isso aqui, mas eu vim só pra te matar. Quebra meu espelho, você é tão ruim. O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim. Quem não fazer isso não vai dar aqui pra você. O que é isso, eu faço, mano, isso que é LAP. Mano, calma lá, chego agora, MC. Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui. Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta. A verdade é que você é um bosta. O desafio eu aceitei, na moral. Desafio agora vai levar o pau. Tem que saber se você vai ser isso tudo. Que você não vai aguentar no conteúdo. É verdade, o desafio aceitou minha ira. A verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não falo mentira. Irmão, as palavras é uma Glock que atira. Na moral, aqui você não é MC. É mentira, eu quero ver você me tirar daqui. É bom pra você. Aê, aê, aê. A, 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 aê. 3, 2, 1. Você vai perder pra mim, sim, porque sou contra mentira. Falou que o verso é uma Glock que atira. É uma Glock que atira e que tem bala no pente. Que é jogada em mãos erradas e mata gente, quem não sente? A, 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 a gente tem nocente. Eu chego no verso, agora quero aquele gente. Isso é rima e não é apelo. Fala muito de pente de ar, mas não usa o pente do cabelo. Você não tem o ar, não vai tomar no seu cu. Se eu se fosse, vem lá na zona sul. Aê, parceiro, eu tenho essência. Eu só uso meu pente, pra cuspir bala na concorrência. Eu vou na zona sul, eu vou na zona este. Eu vim da quebrada e rimo pra peste. Agora as vezes atrapalha. Na zona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha. 3, 2, 1 Quem que tá contando mentira? O cara da norte? O cara que fala de arma e nunca teve o porte Vai tomar num som com você é vacilão A gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você tá atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Porque que tu tá sentindo esse baque parceiro Eu nem te ataco e ainda Eu não me joga de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem Até que te ataca eu passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo internobre Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo é mandando Será que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é os trinta do meu peito Ele é fraco, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Minha lata, meu parceiro O peito tá comigo Sua cima cê não tira ela da tiara Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Só que tô bravo mano Só que cê tá fudido Cê falou Tu vai lançar canoga E tô nem um rosto comigo Aquele teu rol do parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro céu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, mas se troca aí Você já vai se fudendo A do pente tu escutou Vou escutar até responder Calma mano que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia eu souba Tô com a cor de rosa Porque quando chega na minha frente Tá fudido Eu quero lançar uma de palmas Falei lá, caralho Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empopar Vou fazer acontecer Já perdi o empopar Eu já perdi batalha Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus Pede penitinal ou faroimpa Deixe penitin rima também Mas não é só que rima também Vamo aqui parceiro Que agora tudo afagando É de doente Que lavou um cara Atacando minha dúvida Esquecendo meu oponente Que tá aqui na tua frente Contra a rima Você quer falar De perder Mas tu é honrado Quando você chega aí Fala de perder A batalha eu nunca aperto Porque ganho aprendizado A batalha eu nunca aperto No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente Que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem Só que eu enxergo ele por cima Você tá comendo o empopar Todo dia eu chego aqui Fazendo o verso Sempre na improvisada Por isso que agora eu vou precisando E tu sabe que parceiro Na minha frente Você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende E não esquece Que quem muito fala Não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito Nunca vai sair nada Fala ligado meu parceiro Que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente O prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente Que eu falo tudo Calma E agora a cena continua Contra Meu parceiro você não é nada Quer falar de mente Eu já tô dentro da tua Ele quer falar Que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vira refém Você pode até me matar Nessa batalha E não esquece Que eu boto mais forte Se é o maior que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado Eu vou matar E eu vou ter que me ciberar Com autoestima Ele veio falando Que ele tá na minha mente Sem maldade Toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado É o campo minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua 3, 2, 1 3, 1 Viva! Fala de mente, agora mano por isso que você mete na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente, maloqueiro de verdade rima como o coração Bota até falar de melba, agora no fim Então tô pensando em cada quadro da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Essa aqui vai ser a meta E a rima que já tem destreza E quando leu, hoje não tem espaço pra zebra Assim, sabe mesmo que tá assim, que eu sou franco Foi só falar de zebra, não venha no preto e branco É preto e branco no xadrez Na estratégia eu te ganho outra vez Cê tá entendendo, eu faço improvisação Venho de zebra, eu falo, eba, chega, quem ganha o azarão? Quem ganha o azarão, não, é o alação Aquele que tem o coração no pé e ele na mão Então, assim sempre foi, pode ter tortura Não vem contando com sorte de ferradura Cai na sua boca, mano, isso daí é superstição Você tá de toca, eu tenho fé, é princípio e missão Por isso não me perco nessas pequenas coisas que cê fala Tá ligado que aqui cê não me abala Nesse beat você não mete a mala Não mete a mala não, humildade sempre Pra fazer certinho e emoção, ficar contente O leão tá rugindo, olha que é beligno O leão é melhor e eu nem tô falando de signo Eu vou igual o mestre bimba Você pra mim é Scar e quem vai ganhar é o Zimba Cê tá entendendo, gruta, aqui você não ruge Pegada de mamute, cê late não tem atitude Hakuna, batata, é lindo dizer O rebelde mata, Guinho vai morrer É um banco reto Esse é o Zimba, come mosca e lobo inseto Você quer um inseto E o ponto final da sua vida agora é o decreto Hakuna, batata, é de improvisação Se fodeu, palmeirense, quem vai ganhar é o Timão